Mano, acho que eu vou comprar um adaptador e vou jogar de M&T no console, velho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tô pensando seriamente nisso. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. 10 segundos pra inserção. Não, mas o meu é... Não, o meu não é Black Widow, caralho. O meu é a da linha da Multilaser Game, a linha Warrior. É nova. Ih, tem spawn em cima. Play por cima, Tiaguinho. Ravel, chega aí. É, entrar aqui é GG, velho. Eu até abro o sapo pra tu. Não, não, não. Esquece o cara. Esquece o cara. Esquece o cara. É IQ. É IQ. Esquece. Nos... Ei, Deus. Tiaguinho, na verdade a gente deveria fazer play pela puta, né, mano? Na moral. É, seria bom, hein? Sobre sua guarda. O desativador está seguro agora. Certeza que vai por lá? Lançando uma granada fraca. Olha a Twitch aí fazendo o seu trabalho. Como é que tá? Tem Bandit? Tem sim. Tem. Vamos ter que caçar o sapão, viado. Volta. Volta e vamos ter que caçar o sapão. Volta, recua. Encosta na parede, vê se tem Bandit. Ih, tem mira. Manda ver, manda ver, manda ver em cima da mira. Em cima da mira, em cima da mira. Eu tô cobrindo o corredor. Carga especial, manter a distância. Tá quase no ponto. Dronar. Joga Fuse, joga Fuse. Sai de perto da... Vai, Ravel. Eu tô dronando aqui pra tu. Meu drone tá aqui. Joga Fuse. Joga tudo. Pode jogar todos. Todos, 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 todos. Bota, Thiaguinho. Você deve recuperar o desativador. Joguei. Tá não, caralho. Não tá na sinuca, mano. Olha a carro. Tá na puta, velho. Olha a carro, mano. Que passada tava cravada o tempo todo. Ela tava lá, mano. Tava na outra portinha. Pô, eu tô te falando, mano. Ela tava lá no outro lado. Ah, mano. Nossa, calma, mano. Sai do meu drone, desgraça. Joga mais um Fuse, Ravel. Tem? C4! C4! Ah, mano. A B de cal aí, Thiaguinho. Pô, ela já tava puta, mano. Pô, ela já tava lá, mano. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, nego. Eu tô miado, Thiaguinho. Ele quase me matou. O dadão tira o meu pé aqui e me reviver alguém. Mano, minha arma tem 30 e lá vai ter que perder dano. Eu te mato se eu te atirar. Muito menos que eu vou pisar em pau. Entrou? Você nunca, não. O defensor tá aqui. Tá. Tá onde, Thiaguinho? Aqui comigo, eu pinguei. O defensor tá aqui. Ai, me pegou lá no fundo. Janelinha fundo. É porta, quer dizer. Buck. Valk é a defesa, porra. E o Buck tá lá também, Ravel? Ou o Buck tava aqui? O Buck tava ali na portinha desse outro objetivo, velho. Puta que pariu. O objetivo tem câmera. Caiu, caiu na minha trap. Caiu na minha trap também. Estão último agente aliado. Esta... Tá. Mesmo siluta. Ele vai rotacionar Tá rushando aí, Kelly Foi, Kelly Boa, Kelly Inimigo desativando uma bomba Deshabilitaram os ativadores deles Vão te detectar se continuar nessa zona Pela garagem, Kelly Não, aí não, Kelly Tá do outro lado, na outra bomba Aí na B, puxa pela garagem Se continuar nessa rádio Esse é o tal do Mula Boa, caralho Valeu a cal Valeu a cal, moleque Só pamo Os caras burro pra cara Eles vão colocar a Claymore ali Se tivesse Claymore era GG Se tivesse Claymore era GG Olhei, olhei Valeu a cal, guys Ó Terma Vamos fazer a Play, Thiaguinho Eu e tu Vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar Não, 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 Ravel Ravel, vai Vai com o Buck Eu sei que você precisa de Spatness Mas você pode ir de Capcom ou Tachanka Na defesa que não é segura Vamos fazer Play Tripla Tá ligado? Vamos fazer Play Tripla O que a gente vai fazer? Dependendo do objetivo Se for embaixo A gente abre caminho de minhoca E olha o sapão da garagem Eu tento dronar e forçar Garagem E vocês dois vão entrando Pela... Pelo caminho de minhoca Tá ligado? Pra fechar em X A porra do objetivo Saca? Tá tirando Peraí, espera Bota a Claymore na garagem Que eu tô olhando porta Tem Valk? Tem câmera da Valk aqui? Não sei Drona todos os quartinhos Em cima, Thiaguinho Em cima? Vou abrir Dá Aonde? Consegue Spatá-la? Eu tô dronando Eu tô dronando Eu tô dronando O Lesion tá na salinha do lado Tá ali com a Ashe A Ashe Ralfou o Lesion A Ashe Peraí, peraí Peraí que eu tô dronando Ó, a Valk tá na escada Tomou 10 20 Pegou meu drone Tá na escada Na escada Entrar vocês podem Ela está na escada Boa Linda Peraí que eu vou continuar dronando Peraí Não, não, não Tira não Vou derrubar com o drone Vai Pode passar Pode passar Pode passar A Ashe tá na escada Abaixa né, Kuzão Isso que eu quebrei alto ainda Se eu tivesse quebrado Boa Não, mas pode descer pra plantar Desativador pronto e ativado Oi meu chapa Aliados eliminaram Se liga Imagine isso em câmera lenta Olá meu chapa Sabe aquele 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 bicho que é Mó do mal no pica-pau Que é um bicho preto e branco Lá não sei É gambá Então Olá meu chapa Essa foi muito bom Olá meu chapa É Deus, é Deus Embaixo Ravel Gasta tua Gasta tua C4 Lá no Entre bombas No garagem Por favor Aí Ficou Deus hein Ficou Deus hein Dá uma olhada Sente o drama Tiaguinho Primeira Dá primeiro olho negro Ficou Deus hein É Deus 10 segundos Sai daí Ah o Yager quer fazer spawn Abre aqui Ravel com a C4 E morreu Pra garagem Pra garagem Guarda a sincronia Eita porra Eita porra Quase 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 que eu tomo TKzinha aqui da massa Pera aí Não atira Tô passando Que cap que é esse Que cap que é esse cara Que não bota nada Tô com a câmera livre aqui Tô com a câmera livre aqui Tô com a câmera livre aqui Tô me dronaram aqui garagem Tiaguinho Deu ruim A matéria pronta Mantenha a atitude da Jaleá Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Não Não Mano eu tô fodido aqui na garagem Na moral Agora me dá um helper aqui Ô Tiaguinho Filho de uma puta Volta pra cá Caralho Pelo amor de Deus Tiaguinho Me ajuda aqui Mano Ô Tô morto Tô morto Peguei uma garagem E ó Eu já tô dentro do bombe Dentro do bombe? Ah mano Você tá tirando Tiaguinho Vamos plantar essa porra Eu não posso sair daqui Mano Ó lá Tô sendo avistado Caiu os dois Caiu os dois Peguei um O outro tá aqui ó O outro tá aqui Que é o Jaleá Tá aí Mirou na janela Mirou na janela Tiaguinho Boa Morre aí Seu filha da puta Tô lixo Tá na garagem Boa Vai defutar Vai Ali Deixa quieto Jogou horrores Jogamos horrores Valeu a carro Ravel Você perguntava o que ela quer? Pau 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 é maqui